Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal The Best Professor Química para Universitários. Essa é a nossa parte 2 do tema de equações químicas e vamos falar com um pouco de mais detalhes a respeito das reações de precipitação e também de desprendimento de gás, que são reações de dupla troca. Para vocês que estão acompanhando o nosso canal, devem sim lembrar que na aula anterior falamos a respeito dos aspectos históricos envolvidos nas reações químicas, como que o conceito de reações, a questão da afinidade entre as espécies foi atribuída e falamos também a respeito das reações de dupla troca. E são reações que ocorrem em sistemas aquosos, com as substâncias dissolvidas em água. Essas reações são de 4 tipos, na aula anterior falamos a respeito da reação de neutralização e de hidrólise e hoje a nossa ideia é falar com um pouco mais detalhes da reação de precipitação e desprendimento de gás. Apenas para a gente se situar, o que são as reações de neutralização? São reações entre um ácido e uma base formando um sal mais água, ok? Assim como qualquer outra reação de dupla troca, nós podemos representar essa reação de três maneiras, que é a equação global, a equação iônica e a iônica reduzida, tá? Na equação global nós representamos a reação de uma maneira generalizada, né? Então eu tenho o ácido clorídrico reagindo com o hidróxido de sódio formando NaCl mais água, né? Então o H⁺ se combina com o OH⁻ formando água e o Na com Cl formando NaCl. Esse tipo de reação de neutralização, elas podem ser evidenciadas por meio da liberação de calor, ou seja, né? A temperatura do meio reacional aumenta, tá bom? Também podemos representar por meio da reação iônica, se essas espécies elas estão dissolvidas em água, elas estão ionizadas, portanto eu tenho H⁺ e Cl⁻ e o NaOH, Na⁺, OH⁻, NaCl, NaCl⁻ e H₂O, que é líquido, não está ionizado. Na equação iônica reduzida, mostramos apenas o que realmente tem de diferente. Então tanto o Na⁺ quanto o Cl⁻, eles aparecem da mesma maneira no reagente no produto. Então não houve nenhuma alteração com eles, não preciso representá-los. O que ocorre é a interação do H⁺ com o OH⁻ formando água, e é o que está representado na equação iônica reduzida. Então eu estou apenas retomando isso, porque esse conceito na realidade vale para qualquer reação de dupla troca, tá? Falamos também da reação de hidrólise, que é o contrário da reação de neutralização, é a reação entre um sal mais água, dando um ácido mais uma base. Nesse tipo de reação é muito importante que vocês entendam e que conheçam as forças dos ácidos e das bases produzidas, tá? Então nós vamos ter, né, sempre que nós tivermos um ácido forte e uma base forte no produto, o pH do meio reacional vai ser neutro, ou seja, igual a 7. Sempre que nós tivermos uma base fraca e um ácido forte, o que predomina é o caráter forte do ácido, portanto, o pH vai ser menor que 7. Sempre que nós tivermos no produto um ácido fraco e uma base forte, o que predomina é o caráter básico, portanto, maior que 7. Agora vamos, né, entrar a fundo aqui no nosso tema de hoje em especial, que é a reação de precipitação. Nas reações de precipitação, nós não temos um reagente, né, característico como ácido base, que é sempre um ácido e uma base, tá? Mas o que nós temos como definição é a formação de espécies químicas, né, praticamente insolúveis em água, né, muito pouco solúveis em água, que é o que caracteriza um precipitado. Para esse tipo de reação, nós temos que conhecer a tabela de solubilidade, que é uma tabela dessa em mãos, ok? Então aqui eu estou reagindo dois sais, que é o nitrato de prata com o NaCl, e essa reação, na realidade, eu vou ter a combinação do Ag⁺ com o Cl⁻, formando o AgCl, e do Na⁺ com o Na₃⁻, formando o NaNa₃, tá? O AgCl, na realidade, ele apresenta uma baixa solubilidade em água, daqui a pouquinho vamos consultar a tabela para vocês entenderem melhor. Já o nitrato de prata é solúvel em água, então por isso o cloreto de prata está indicado como sólido e o nitrato de sódio como aquoso, ok? O precipitado formado nessa reação, na realidade, é o cloreto de prata. Nós também podemos representar essa reação, né, da forma iônica ou iônica reduzida, então tudo que está solúvel em água está ionizado. Então, eu vou ter no nitrato de prata, na realidade, nós temos Ag⁺ e Na₃⁻, cloreto de sódio, na realidade, Na⁺ Cl⁻, e aí nós temos o precipitado, que não é solúvel em água, portanto, ele não está ionizado. Então, aqui eu mantenho o cátion e o ânion combinado, e o Na e Na₃, na realidade, ele é solúvel em água, portanto, ele está ionizado. Na equação iônica reduzida, nós representamos apenas o que realmente modificou. Então, tanto o Na quanto o Na₃, eles aparecem, né, no reagente e no produto da mesma forma. O que realmente aconteceu nessa reação é que os cátions de prata se combinaram com os ânions de Cl⁻, formando o cloreto de prata, que é o que nós representamos na iônica reduzida, tá? Agora, o que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção é nesse outro exemplo aqui, que nós temos nitrato de potássio com cloreto de sódio. E a pergunta é, essa reação acontece? Na realidade, quando nós esquematizamos aqui, tudo é possível. Mas será que na prática, realmente, essa reação vai acontecer? Teoricamente, formaria cloreto de potássio, né? Seria a combinação do potássio com o Cl, e a combinação do sódio com nitrato, formando nitrato de sódio, tá? Consultando a tabela de solubilidade, que nós já vamos falar dela, vocês vão ver que todas as substâncias de metais alcalinos são solúveis. Portanto, tanto o nitrato de sódio quanto o cloreto de potássio é solúvel. E aí, se nós escrevermos essa reação da forma iônica, vocês vão enxergar que essa reação não acontece. Por quê? Todas essas espécies, tanto reagente quanto produto, são solúveis. Portanto, todas estão ionizadas. E se vocês observarem, né, não há nenhuma diferença em relação aos reagentes e aos produtos. Portanto, não houve nenhuma transformação. Para que uma reação aconteça, nós temos que formar aqui uma espécie, um estado físico diferente. Se vocês observaram na ácido base, a gente forma água como um líquido. Na reação de precipitação, nós temos que formar um sólido. Ou também podemos formar um gás, que são as reações de desprendimento de gás. Se todos os produtos formados forem aquosos, nós não temos uma reação. Porque sempre o estado inicial vai ser igualzinho ao estado final. Não houve nenhuma variação. Ok? Nós temos aqui, na realidade, a representação de um vídeo mostrando a reação entre o nitrato de prata e o cloreto de sódio. Então, vocês podem ver que, inicialmente, a solução tinha um aspecto transparente. E, à medida que os reagentes vão sendo combinados, né, nós temos a formação, né, a solução começa a ficar turva devido à formação do precipitado, que é o cloreto de prata. O cloreto de prata, ele é um precipitado branco, então a gente começa a ver essa aparência branca leitosa, né, no tubo de ensaio, característico da formação do cloreto de prata. Tá bom? Então, nessa imagem aqui, tá, nós temos uma foto do final da reação, então a gente observa a solução levemente turva e o precipitado branco aqui, ó, depositado, né, no fundo do tubo de ensaio, tá? Mostrando como que ocorre uma reação de precipitação. Esta é a tabela de solubilidade, tá? Nesta coluna aqui, nós estamos representando os compostos que são solúveis e aqui as exceções. Então, se esses são solúveis, as exceções estão representando aqueles que não são solúveis, ok? Pessoal, praticamente, todos os sais de metais alcalinos, né, sódio, potássio e também de amônio, tá, eles são solúveis, sem nenhuma exceção aqui, ok? Todos os sais que apresentam cloreto, brometo e iodeto são solúveis, com algumas exceções, que é prata, chumbo e mercúrio. Por isso que o cloreto de prata forma um precipitado, que é o que vocês estão vendo aqui no tubo de ensaio, né, representado por meio dessa reação. Então, o nitrato de sódio, ele não é precipitado porque é um sal de metal alcalino. Todo metal alcalino, toda substância que contém metal alcalino é solúvel, né, todo sal de metal alcalino é solúvel. Já o cloreto de prata representa um precipitado. Aqui também nós temos dois sais de metais alcalinos, que é o nitrato de sódio e o cloreto de potássio, que são solúveis, tá? Todos os compostos, né, que contém floreto são solúveis, as exceções é o floreto de cálcio, né, magnésio, estroncio, bar e chumbo. Sais que contém nitrato, clorato, perclorato e acetato são todos solúveis, sem nenhuma exceção. Então, sais que contém sulfatos são solúveis, ok? Quais são as exceções? Sulfato de cálcio é insolúvel, de estroncio, de bário e de chumbo. Nessa outra coluna, nós temos as espécies químicas que são praticamente insolúveis, ok? As exceções, ou seja, né, os sais, né, que apresentam esses ânions que são solúveis, são basicamente os sais de amônio e de metal alcalino, porque todo sal de amônio e metal alcalino é solúvel. Então, vocês precisam ter essa tabela em mãos para que vocês possam entender as reações de precipitação, tá? Além das reações de precipitação, nós temos também as reações de desprendimento de gás, que elas ocorrem quando? Quando nós temos a formação do H2S, que ele é uma espécie gasosa, né, em temperatura ambiente, e quando nós temos a formação de ácidos metaestáveis, que é o H2CO3, né, o ácido carbônico, ou o H2SO3. Essas espécies, elas se decompõem, assim que formadas, em água e CO2, que é o gás, ou água e SO2, né, que representam o gás. Também, quando nós temos a formação do hidróxido de amônio, também é instável, ele se decompõe em água e amônia gasosa. Então, basicamente, essas são as situações que nós vamos ter quando ocorre a liberação de gases, tá? Então, nós temos aqui a reação, como exemplo, do carbonato de cálcio, mais o ácido clorídrico, ok? Então, essa reação ocorre como? O cálcio se combina com o cloro, porém, como a valência do cálcio é 2 e do cloro é menos 1, então, nós vamos ter, na realidade, para cada cálcio nós precisamos de 2 cloros, né? Lembrando que a substância sempre vai ter uma carga neutra, né? Então, se a carga do cálcio é 2 mais e do cl menos, né, é menos 1, então, nós temos que ter 2 cl menos para cada cálcio, tá? E aí, nós vamos ter a combinação do íon H+, do ácido clorídrico, com o ânion carbonato, né? Então, novamente, a carga do carbonato é 2 menos, então, vocês também precisam conhecer as tabelas de cátions e ânions para fazer as reações, né, de dupla troca de maneira geral, tá? Então, nós temos aqui o H+, que vai se combinar com o CO3 2 menos, e a substância vai ser H2CO3, né? Ou seja, eu preciso de 2 H+, para cada CO3, porque a carga do CO3 é 2 menos. E aí, eu preciso balancear a substância, né? Como tem 2 cloros e 2 hidrogênios, né, no produto, nós colocamos 2 aqui no HCl, para que nós tenhamos quantidades iguais. O que nós temos que lembrar? Formou o H2CO3. Esse H2CO3, na realidade, ele se decompõe em água líquida e CO2. E aqui a gente tem um vídeo que mostra como que essa reação acontece. Então, vocês viram ali o sólido, né, que é o carbonato de cálcio, foi adicionado o ácido clorídrico e é possível ver nitidamente as bolhas formando, né, que mostra o desprendimento do gás, né? Então, essas reações de desprendimento do gás, a gente consegue identificar com facilidade devido à liberação dessas bolhas, né? Então, aqui vocês conseguem ver nitidamente a ocorrência dessa reação e o fato do gás se desprender mostra que essa reação, ela não para aqui no H2CO3. Uma vez que o H2CO3 se forma, ele se decompõe em água e em CO2, ok? Então, né, aqui vocês têm uma imagem, tá? Não sei se é possível ver algumas bolinhas aqui de gás, tá? Sendo produzidas, ok? Nessa reação, tá? Essa aula, pessoal, ela foi um pedido, né, como eu havia falado na aula anterior de uma das nossas seguidoras do Instagram, tá? Agradeço a indicação do tema, né? E isso encoraje vocês também, né, a solicitar temas que vocês gostariam de ver aqui no nosso canal porque as aulas, na realidade, elas são feitas para atender a necessidade de vocês, tá? Então, é muito importante esse retorno de vocês. Se vocês têm dúvidas, deixem as dúvidas em forma de comentário aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha para a gente, deixa um comentário falando o que você achou dessa aula. E aqui segue o nosso e-mail e também o nosso Instagram. Finalizo essa aula deixando aqui duas referências, tanto o artigo, tá, da Revista Química Nova na Escola, quanto o livro de Química Geral, para que vocês estudem, né, a respeito desse assunto. Espero realmente que vocês tenham gostado dessa aula e até a nossa próxima videoaula.